Oi Elaine, são mais de 2.500 alunos, tanto no presencial quanto no ensino à distância. Vai ser no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, às 7 horas da noite. Lembrando que quem vai colar grau tem que chegar uma hora antes, às 6 horas da tarde. No dia 7, na quinta-feira, quem colar grau são as ciências biológicas e a saúde, ciências humanas e sociais aplicadas. No dia 8, na sexta-feira, são as ciências exatas, tecnológicas e agrárias, educação física e também os cursos à distância. Lembrando que não pode entrar com nenhum tipo de instrumento que produza som, tipo buzina ou cornetas, nenhum tipo de alimento e também nenhum tipo de bebida. Para o pessoal que está se formando, a gente deseja muito sucesso, né Elaine?